E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo, tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também não esquece de me seguir no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá e vamos para as lives de hoje, sem mais enrolação. E às 12 horas, as lives darão início aqui no YouTube, às 12 horas, com o DJ Márcio Fernandes. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, já deixa nos comentários e vamos para a próxima. Em seguida, às 15 horas, uma super live com Manu e Rebeca. E você não vai perder, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Vamos para a próxima. Bárbara B, às 18 horas, a live, o melhor do MPB para você curtir, às 18 horas, a live da Bárbara B. Confira a próxima. Em seguida, também, no mesmo horário, às 18 horas, você vai curtir a live da Simone, que dará início. Às 18 horas, também, no YouTube. Ainda, às 20 horas, a live com o curtir, você vai curtir a live com o André Prando, às 20 horas. Confira agora nas outras plataformas. E às 15 horas e 15, você vai curtir na Hora do Faro. Todo mundo aí ligado na tela da TV, na Record TV, com a Hora do Faro, com a Mayara Maraíza. Às 15 horas e 15. Essas são as lives de hoje, que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários qual é o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. E não esqueça de me seguir no Instagram. Segue lá no Instagram. Juninho Divulgações Oficial. Juninho Posse 21. E até o próximo vídeo. Segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram. Legenda Adriana Zanotto